Vamos lá, bom dia pessoal, já é boa tarde, mas como eu sei que a maioria ainda não almoçou, então bom dia a todos. Eu sou Josane Julião, gerente da McDonald's University. Nós estamos aqui praticamente com a casa cheia e também transmitindo ao vivo em português para todo o Brasil e com transmissão em espanhol para diversos países com atuação da Arcos Dourados. Posteriormente, teremos também essa gravação do evento gravado no MacCampus para quem não pôde estar com a gente nesse momento. Vocês estão vendo aqui, para quem está presente, temos alguns QR Codes disponíveis, então quem não tem o leitor, sugiro que vá fazendo o download do leitor, porque terão novidades até o final desse evento. O que é o ciclo de palestras? Estamos dando início ao primeiro ciclo de palestra da McDonald's University. O ciclo de palestra é um evento aberto para a comunidade, então hoje a gente tem participação de empresas da comunidade em geral, temos representantes também da área de treinamento e desenvolvimento. E a ideia é que a gente traga aqui temas que são evidência, que são temas atuais, que a gente possa discutir sobre uma perspectiva diferenciada e ver de que maneira esses temas também impactam a gente seja individual ou coletivamente. É por isso que a gente está aqui hoje. E o tema de hoje, ele fala sobre transformação digital, muito além de apps e a nuvem. Antes da gente falar sobre esse tema específico, a gente tem uma pessoa que fez questão de enviar uma mensagem para nós. Dan Gertsakov é o nosso CMDO e gravou uma mensagem para a gente. Então, por favor, vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Eu sou Dan Gertsakov, eu sou Chief Marketing and Digital Officer do Arcos Herados. Quero dar um bem-vindo a todos vocês. Desculpe meu português ruim, mas vou tentar começar a falar com vocês um pouquinho desse tema do transformação digital, que vocês estão hoje convocados de falar. Para mim, quando me falaram desse curso, eu estava enumerado com a ideia que a gente vai ter um espaço de falar sobre um tema, para mim, é muito importante. Deve ser o Chief Digital Officer, deve ter preocupação do transformação digital. Mas, na verdade, que essa pode levar a mais pessoas na companhia, para mim, é sumamente importante. Eu sei que é muito obrigado a todos, a Grace e a todos do UH que organizaram esse curso, está na especial. Cada um de vocês tem que tomar tempo do seu dia para aprender sobre esse tema. Não tenho que falar muito sobre a importância do tema. Você só, no ônibus, chegar hoje ao prédio, pode ver a quantidade de pessoas conectadas, vendo o seu smartphone, em cada momento de cada dia. A gente mesmo, são parte disso. E os dados, as informações, com segurança, com segurança, eles já compartilham. Mas há um dado que fica doido na cabeça, que cada um de nós, a gente, mira 180 vezes ao dia esse celular. 180 vezes. É a primeira coisa que a gente levanta para ver e a última coisa que a gente veja antes de dormir. Então, tem uma importante já ajudar a nossa vida, e para quem tem filho, sabe a facilidade que eles também utilizam esse aparato. Se quer ser, primeiro, os dar a informação do uso da América Latina no Brasil, no México, no Colômbia, na Argentina, a todos os 20 países do Arco Osorado, está claro, o mundo já mudou, o mundo é digital. A gente tem que cooperar nesse mundo. Esse é o trabalho que a gente está levando a cabo. Então, quando eu pergunto quais são os mudantes que o digital vai ter para considerá-los, eu tenho em três áreas especificamente. Uma área que tem que ver com que você pode pensar na parte do marketing, a parte da experiência do consumidor. E só tem que ir a Henrique Schaume, no Unicenter, vários restaurantes que a gente tem, no Brasil, Argentina, Uruguai, que vai começar a ter todo mundo, e ver todo Arcos Dourados em um momento. E saber que a experiência de pedir é diferente. A maneira de fazer marketing é distinta. A gente, hoje, quando eu comecei, faz três anos e meio, a gente foi só quatro, cinco por cento do orçamento foi no digital. Hoje, vinte e cinco a quarenta por cento está nos meios digitais. E porque as pessoas que a gente querem chegar, consumem esses meios com maior frequência. Isso a gente já sabe, a gente está liderando a indústria. Esse é o número um. Número dois, tem que ver também nos processos que a gente tem interno, de reclutar as pessoas que trabalham com gente, que capacitar, entreinar as pessoas, de comunicar com eles. Quanto a gente depende do papel e quanto pode ser uma mensagem no WhatsApp ou outro meio digital. Se quiser se tem uma segunda parte, que a operação mesmo está mudando. E, por último, é parte da cultura da companhia. Nisso, acho que a cultura do serviço, essa transformação digital, está ligado juntos. Porque a gente tem que entender nosso cliente e as máximas que a gente está levando a cabo, entender como vai fazer essa pessoa a sua vida mais fácil. Como a gente vai entender quem é e como a gente vai gerar uma uma sonrisa a essa pessoa. Então, tem tudo que ver com isso. E essa é parte da cultura que tem que ver com a cultura do escritório, no staff. E o restaurante mesmo está mudando. E as mudanças que a gente tem pensado para o cliente, também a gente tem pensado para o mesmo crew que trabalha. Hoje tem parlantes, tem para conectar o celular, no crew room. Esses são mudanças que a gente tem que seguir acelerando. Mas, mais importante, eu cheguei aqui e eu estava no Google antes de entrar no Arco Dourado. E quando eu cheguei, todo mundo falando, não, vai pegar um hamburguesa digital, quem vai fazer esse cara? E esse que você veja atrás minha, no meu escritório, aqui, fala, desculpa, vou pegar, não é real, não é verdade, até que é verdade, é real no restaurante. Essa foi a primeira coisa que eu coloquei no meu escritório, de mostrar que o mundo digital e no mundo físico real, esse é o nosso futuro. Nosso futuro não vai ser 100% digital e já não é 100% analógico. Vai ser uma mescla dessas duas coisas. E o que a gente está fazendo hoje? A gente lançou um app, faz um ano, pouquinho, que já tem quase 14 milhões de downloads. 14 milhões de downloads. Impressionante. A gente já pode conectar e comunicar com o nosso cliente de maneira impressionante. A gente está começando com um plano de conectar diretamente com o cliente através do app, mais e-mail, mais SMS, mais o Wi-Fi e ter uma experiência, uma oportunidade de falar uma a um. Essa coisa que está acontecendo. A gente já tem 150 restaurantes modelo IOTF, a gente vai chegar a 1.000 restaurantes IOTF no futuro. A gente está trabalhando de mudar a maneira de jogar, brincar entre família e ter uma experiência juntos, pai com filho e utilizar digital de juntar as duas. Jogar juntos e juntos de verdade vai ser uma forma importantíssima da família. Isso são coisas que estão acontecendo, mas até que vocês mesmos, em seu lugar na companhia, entendam como você vai mudar a sua vida do trabalho, sua vida com Mac, com digital. Essa é a mudança que a gente está procurando. Esse é o convite que eu quero deixar com vocês. Esse convite de pensar, repensar como seja esse impacto. Por último, eu tenho muitas pessoas que inspiram a mim e eu espero que meu papel na companhia possa inspirar outros, num nível mais alto ainda. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma delas que eu gosto bastante, que fala, é um quote do Bill Gates, que é nada menos do Bill Gates, o fundador do Microsoft, que falou o seguinte. Falou, nós superestimamos as mudanças que podem ocorrer em dois anos. Superestimamos. E subestimamos as que ocorrerão as próximas dez. Não deixa iludir e cair na inércia. E isso que eu quero assegurar, que arcos dourados não cai na inércia, que a gente está parte do mudante, que a gente está lirando o nosso sistema, lirando toda a indústria dos restaurantes. E essa é uma oportunidade, um papel da gente, mas não vai acontecer porque tem um cara do Google agora no marketing. Vai acontecer porque vocês, cada um de vocês, entenda e comece a atuar nas suas vidas, no seu trabalho, de melhorar a transformação do digital do arcos dourados. Muito obrigado. Bem dia. Eu estou, quero, vou estar muito perto de escutar os avanços e para compartilhar com vocês no futuro. Muito obrigado. É muito bom. Agradeço ao Dan por ter dedicado um tempo para compartilhar conosco um pouquinho da estratégia de arcos. E é um privilégio para nós poder ouvir alguém da liderança e escutar um pouquinho de como nós podemos impactar também o restaurante. E a mensagem que fica, acho que principalmente é, nada é real se não for realidade no restaurante. Acho que é uma mensagem também que o Paulo vem trazendo muito para a gente, nos discursos que ele traz. Então é um reforço. Vamos dar continuidade para a palestrante. E eu quero chamar ela aqui. A palestrante é uma executiva da consultoria educacional da Ferrolab. Ela é pós-graduada em Tecnologias de Aprendizagem. Atua há 10 anos no mercado de educação corporativa, com cases premiados no Itaú Unibanco, Telefônica Vivo e na Atento Brasil. É entusiasta das principais tecnologias da quarta revolução industrial, internet das coisas, inteligência artificial e outras realidades e sensores. Silmara, por favor. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Bom dia, né? Quem não almoçou, como a Jo falou. Então, a nossa conversa aqui, vou me apresentar rapidamente, porque ela já falou bastante coisas. Mas o que eu faço é mais ou menos isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho hoje na Ferrolab e o que a gente faz é desenhar experiências de aprendizagem. Então, o cliente, o McDonald's é um dos nossos parceiros. Então, eu entro nas empresas, entendo ali o desafio e a gente cria experiências de aprendizagem. E, para isso, não tem mais como a gente estar imerso nesse mundo sem mexer com tecnologia, sem fazer uma aprendizagem que o aluno seja o centro da atenção, que ele lide ali com tudo que a gente tem disponível. E, por isso, mergulhando nesse assunto, eu me tornei uma entusiasta da tecnologia, porque, como o Dan falou, isso está acontecendo nas empresas e isso começa também a acontecer com a gente. No nosso dia a dia, em casa, com nossos filhos e também no trabalho. Então, eu faço isso. No Churrasco da Família, como as pessoas me veem, eu dou o treinamento e tudo bem, né? Tira toda essa parte bonita. Não tem problema. Então, eu convido vocês, pessoal, para a gente discutir um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo na transformação digital. Então, eu separei aqui algumas das tendências, né? Como o Dan também trouxe, algumas estão muito iminentes, estão acontecendo, e outras estão aí numa previsão de acontecer nos próximos 5, 10 anos. Mas, de que forma que a gente olha para esse radar e começa hoje a fazer a mudança? Então, algumas coisas aí, né? A gente tem os humanoides, que são os robôs que parecem humanos, a Sofia, né? É a mais famosa, já tem até uma cidadania na Arábia Saudita. Então, será que a gente está preparado para, daqui a pouco, chegar aqui e encontrar um humanoide trabalhando junto com a gente? É isso que a gente tem que começar a se perguntar. As casas inteligentes, então, se a gente imaginar, né? Também aqui na internet das coisas, que todos os nossos eletrodomésticos estarão conectados, a cortina da nossa casa, o ar-condicionado, o portão. Então, tudo isso aprendendo sobre nós, conectados na nossa casa, sabendo os nossos hábitos. Isso vai facilitar muito a nossa vida, mas também a gente tem que se perguntar como que isso vai acontecer. Imagine que a empresa que hoje cede a eletricidade para a gente vai saber exatamente nossos hábitos de consumo, que hora a gente toma banho, que hora a gente passa roupa e assim por diante. A gente tem os assistentes pessoais, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Não sei quem teve a oportunidade de ver aí que o Google lançou atualizações. Então, os assistentes estão mega blastered aí. Trouxe um trechinho para vocês acompanharem. A gente começa a discutir a questão da imortalidade, que é bem polêmica, mas o que a gente já sabe é que é possível, né? Em pouco tempo, a gente reproduzir órgãos humanos. A gente já sabe que é possível a gente fazer a leitura do nosso cérebro e começar a transportar isso para uma máquina. Então, a gente começa a discutir, é isso que a gente quer, como que isso vai se dar. Tem a questão da religião, enfim. Tudo isso a gente tem que pensar. Tem a questão das outras realidades, que a gente mexe muito com isso em treinamento, que é a realidade virtual, realidade aumentada. Então, aqui tem o scare code aí, que daqui a pouco vocês vão interagir. Então, tudo isso misturado, porque como o Dan também trouxe, não vai existir só o físico ou só o virtual. Isso vai estar sempre junto, cada vez mais. A gente tem os carros autônomos. Isso, a iminência, né? Já temos caminhões, Uber operando assim, alguns carros estão em testes. E aí, uma das coisas que nos fala, tá, mas isso aí é coisa da empresa, isso aí são os executivos que têm que prestar atenção. Eu não preciso me preocupar, mas isso vai mudando a perspectiva que os carros autônomos cheguem no meio comum daqui a uns 10 anos. Isso muda a legislação, isso muda a sociedade, isso muda a sinalização do trânsito, as ruas, tudo com sensores. E muda também a nossa vida, porque aqui, né, galera aí, pelo menos eu, né, acima dos 30, a gente se acostumou que nossos avós, nossos pais chegam aos 18 anos, a gente, né, querendo tirar a carta de motorista. Então, quem tem filho aqui pequeno, de 3, 5 anos? Então, o que a gente começa a pensar, o que isso tem a ver comigo? É que talvez essas crianças nunca dirijam, né, então daqui 15 anos, daqui 20 anos, talvez elas não dirijam. Então, a mudança de mindset é uma questão que muda completamente, né. Temos agora a geração Marte, então uma galera aí, empresas, mesmo antes, né, a NASA, no governo dos Estados Unidos, tinha corrido espacial com a Rússia e tal, e agora as empresas, né, privadas estão tentando chegar a Marte. Então, a gente pensa, pô, isso é ficção científica, isso é muito distante, mas eles estão indo buscar recursos para o nosso planeta e explorar outras realidades, enfim. Tem os hologramas que a gente, né, que a gente tinha televisão de tubo, tinha que levantar para mudar o canal, então isso vem se transformando e daqui a pouco a gente vai desmaterializar a tela. Então, isso vai ser uma projeção. Então, é daqui a pouco mesmo, isso já é possível, né. E aí a internet das coisas. Então, a grande pergunta que a gente faz, a internet das coisas também tem os micro-sensores, por exemplo, os vestíveis, né, os relógios inteligentes, as roupas inteligentes, tem também já as fraldas inteligentes com sensores para avisar os pais que é hora de trocar ou que, de repente, a urina do bebê, né, pode estar contaminada. Então, tudo isso já está acontecendo, não é uma ficção científica. E aí nos surge a pergunta, né, estamos preparados para essa mudança? É uma grande pergunta. Não tem como a gente estar totalmente preparado, mas tem como a gente, por exemplo, uma dica do Conrado, que trabalha lá comigo na Ferrolab, ele indicou um livro chamado Obrigado pelo Atraso, né, por chegar atrasado. E no começo o autor fala sobre isso, assim, a gente está tão acelerado também, tão sedento pelas novidades, mas quando que a gente para um pouco, respira como estamos aqui nesse momento no ciclo de palestras aqui, e reflete o que está acontecendo, né, assimila isso para provocar mudanças no nosso dia a dia. Então, acho que estarmos aqui já é um passo, né, nessa troca para a gente se preparar. Eu gostaria, então, de convidar vocês, só para a gente ter aqui uma, como não dá para a gente se conhecer, se apresentar, né, pelo número de pessoas e o tempo, convidar vocês a acessarem aí pelo smartphone de vocês, essa URL aqui, www.mente.com. Quando vocês acessarem essa página aí pelo celular, vai pedir um código. O código é esse aqui, 77346, e que vocês respondessem essa enquete simples. Quem terminou os estudos? Então, quem aqui ainda é estudante e quem já terminou, tá bom? Isso. É que faz parte. É que isso faz parte. Então, 76 pessoas aí já opinaram, por enquanto, 30%, 31% ainda é estudante, outros 69%, 70% já concluíram os estudos. Será que chega a 100%, chegou a 100%, temos um bom público, temos uma amostragem considerável. Tranquilo, o pessoal que está em outros países também, né, está ali em espanhol para participarem. Mas eu acho que já deu para a gente tirar uma fotografia aí. O que a gente entende aí, 70-30, né? Essa é uma dinâmica também que o Murilo Ghan, que ele é um dos tradutores do futuro, eu costumo chamar assim, que é um cara que está super antenado, brasileiro, e ele, então, vê as tendências e traduz isso, né, para que mais pessoas tenham acesso. E ele usou isso em um dos TEDs que ele gravou, eu achei muito interessante, que é fácil a gente tirar essa fotografia. O que isso significa? Que 70% aqui das pessoas, né, próximo a isso, se consideram que terminaram os estudos. E para essas eu tenho uma notícia ruim. Sendo que ali 30% ainda está estudando. E aí, a pergunta é, não é que a gente terminou os estudos, a graduação, a pós-graduação, ou o que quer que seja. Significa que as mudanças, a transformação digital que a gente está vendo hoje em dia, ela é muito radical. É uma mudança muito acelerada. Então, não tem como a gente ter terminado os estudos. Isso acontecia no que a gente chamava de velha economia. Então, se a gente imaginar nossos avós, por exemplo, eles estudavam ensino fundamental, básico, médio, faziam uma graduação aqui, e eles estavam aptos a cursar uma carreira. Às vezes, era até difícil mudar de emprego, né? Eles ficavam eternamente, se aposentavam na mesma empresa. Isso era suficiente. Mas por que isso era suficiente? Isso era suficiente porque as informações, elas demoravam a mudar. Então, para a gente tangibilizar isso, né? Quem era da época do vinil, lá em 1930, ficou até 1960, sem haver nenhuma mudança de mídia. Sendo que a gente, né? Essa geração aí mais nova, que já chegou com o CD, primeiro a fita cassete, né? Fita cassete, a gente tinha que gravar, esperar a propaganda do rádio, rebobinar, aquela coisa toda. E aí, só que a gente viu um avanço muito grande, da fita cassete para o CD, para o DVD, para o Blu-ray, enfim. E agora está na nuvem, está lá no Spotify. Então, no nosso intervalo de 10, 15 anos, a gente viu muita mudança. Enquanto que, antigamente, as mudanças demoravam muito para acontecer. Então, nessa nova economia, o que a gente tem de conceito é a aprendizagem contínua ao longo da vida. Então, a gente nunca mais vai parar de estudar, de aprender. Porque as informações vão mudar cada vez mais rápido. Então, hoje, a gente já questiona na educação, uma graduação de 4 anos, por exemplo, ela, quando a gente termina o curso, ela está obsoleta. Então, as técnicas que a gente aprendeu, as ferramentas que a gente viu, de repente, quando a gente vai para o mercado de trabalho, vai implantar, aquilo já foi ultrapassado. Então, a gente está falando de cursos cada vez mais rápidos, de atualizações cada vez mais breves, porque, daqui a pouco, a gente vai ter que entrar em sala de novo, fazer um novo estudo. Então, a gente começa a ver que, a partir daí, a gente vai aprender para sempre. Antes, a gente tinha essa libertação. Uau, cheguei na faculdade, terminei de estudar, parou. Agora vou ganhar dinheiro. Mas a gente vai continuar aprendendo, ao infinito e além. Então, a gente vai ter que fazer esse exercício contínuo de aprender, desaprender. Ah, então eu sabia dirigir. Agora não tenho mais que dirigir. Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que me readaptar. Então, agora que tem os totens lá nos restaurantes do McDonald's, antes eu que agilizava a fila, cuidava das pessoas, agora eu tenho que ter uma nova função. Então, a gente sabe fazer alguma coisa, a gente desaprende e a gente reaprende outra. Tá bom? É o que a gente chama também, no conceito aí do Google, de estabilidade dinâmica. Então, não tem mais como a gente ter a calmaria de aprender alguma coisa, ficar tranquilo, etc. A gente tem que, como numa bicicleta, a gente tem que se manter em movimento, ir aprendendo as coisas, ir fazendo o nosso trabalho, mas também recebendo novos conteúdos. Então, o equilíbrio que a gente tem que manter ali na bicicleta é o da aprendizagem, mas a gente não pode parar de pedalar. Tá bom? Então, esse é o novo conceito que a gente fala de estabilidade dinâmica. Então, por exemplo, tem empresas como Netflix que eles entregavam os DVDs, até hoje eles fazem isso, né? Na casa das pessoas. Quando eles tiveram um insight de colocar no streaming, que é o formato que a gente acessa hoje, eles estavam fazendo exatamente isso. Então, eles continuaram com o negócio deles de entregar DVDs pelos correios, né? Os filmes, mas se voltaram para o novo. Então, é estabilidade dinâmica. O próprio, ele como negócio, se reinventou e também não parou de fazer o que ele já fazia, tá? E aí, por que a gente vai precisar continuar aprendendo, né? Tem algumas pessoas que falam sobre o futuro de uma forma um pouco alarmante. Então, ah, 65% dos empregos serão novos daqui 20 anos. E aí, os robôs vão dominar tudo. Eu prefiro ver por um lado mais positivo, mais otimista, que é esse dado aqui, por exemplo, de que apenas 33% hoje dos cargos, né? Dos novos postos de trabalho, são ocupados com sucesso. Então, tudo que a gente está vendo aqui de homens, né? Brancos aqui, significam oportunidades. Hoje, né? Em 2016, saiu uma pesquisa que os cargos mais procurados no LinkedIn são cientista de dados, engenheiro de dados, estatísticos. Então, são novas profissões, né? Que surgem, que ficam em voga, porque tudo gera informação. Então, 50 bilhões de objetos estarão conectados na internet, né? Agora, nos próximos anos. Então, imagine a sua batedeira, o seu liquidificador, tudo isso gerando informação, mandando tudo isso para a nuvem. E sobre você, né? Sobre a gente. Aí, a gente começa a discutir a privacidade, etc. Tá bom? Mas é isso. Então, fiz essa abertura. A gente vai falar, então, sobre transformação digital. Está tudo bem até aqui, pessoal? Eu acho que eu falo muito rápido, mas, né? Também é emoção. A transformação digital além de apps e da nuvem. E por que esse além? É porque quando a gente fala de transformação digital, a gente não fala de tecnologia. Aí pode ter dado uma tela azul aí, né? Ou seja, a gente fala da tecnologia como meio. Então, o mais importante na transformação digital é a questão do mindset. Então, é como a gente vai se reorganizar e o que a gente vai fazer com toda essa tecnologia exponencial. Tá bom? Então, transformação digital, ah, eu sou uma pessoa mais analógica, eu sou mais família, eu não gosto muito de tecnologia. Não tem como a gente agora se desprender disso, mas não é somente isso, tá? Não é somente tecnologia. Então, por que eu preciso me preocupar com esse tema? Porque sai de campo aí, falando em Copa do Mundo, Neymar, né? Sai de cena o pensamento linear. Então, ah, hoje eu estudo, depois eu vou estudar mais um pouquinho. Hoje no meu trabalho, a minha produtividade está em 10, eu vou aumentar para 12. Não, a gente tem que pensar sempre com mindset digital e exponencial. O que eu faço hoje no meu escritório, aqui no McDonald's, enfim, o que eu faço que isso com uma internet das coisas, com uma inteligência artificial, com um robô me ajudando, com algum sensor, eu posso me tornar exponencial. Eu posso aumentar muito a minha produtividade e até mudar de função, porque o que eu faço, de repente, pode ser substituído. Então, a gente tem que se provocar nesse sentido. E o que é um mindset digital, então, dentro da transformação aí? Por exemplo, é a questão de posse versus acesso. Então, cada vez mais, o mundo vai caminhar para o acesso em detrimento da posse. Então, falando em nuvem, né? A gente tinha antes um computador ligado a uma base de dados e eles não se comunicavam. Então, nisso, a gente tinha o quê? Eu estava produzindo uma coisa, qual que é o seu nome? O Adriano estava produzindo outra lá no computador dele, a gente não se comunicava. Então, a nossa produtividade era muito ruim. As coisas foram avançando e aí a gente começou a ter, então, vários computadores conectados a um servidor. E isso também era ruim na época, né? Já era um avanço, é claro, mas era ruim, porque se o servidor caía, acabou a empresa, né? Cadê meus dados? Cadê meus clientes? Morreu. Mas, pelo menos, a gente começou a ter vida inteligente entre as redes. Num avanço seguinte, o que a gente começou a ter? Um servidor ali para cada coisa. Então, é quando a gente tinha que conectar, lembra? O servidor da impressora, o servidor do banco de dados, o servidor ali do domínio, né? Você colocar o usuário e senha para acessar as páginas, um servidor para cada coisa. Mas, nisso aqui, o que a gente tinha, né? Falando de mindset, a gente tinha primeiro que tem uma sala muito grande com ar-condicionado geladíssimo, quem já sentou perto dessas salas, né? Sabe como que é isso? Aí, a gente tinha que ter ali uma empresa de energia fornecendo uma questão ali do no-break, porque se também caísse a energia ou sobreaquecesse os processadores, caía a empresa toda. Então, tinha pessoas que tinham que fazer o cabeamento disso tudo, o backup. Tem uma história bem interessante, né? Do 11 de setembro, que antes as empresas, elas guardavam o backup, né? Do banco de dados dela, na própria empresa. E, quando aconteceu a tragédia, se deram conta de que o backup tinha que ficar em outro lugar, porque se acontecesse alguma coisa na empresa, o backup estava salvo, né? A história da empresa e dos clientes. Então, eles começaram a ter sempre pessoas que pegavam o backup à meia-noite, quando a intranet saía do ar, e levavam para um cofre. Então, você tinha que ter essa pessoa que fazia isso, né? E aí, com o avanço, a gente começou a ter a virtualização das máquinas. Então, está aqui um servidor e eles, ao invés de a gente ter vários servidores, ele era virtualizado para essas outras funções. E até que a gente chega, então, finalmente, na nuvem. Então, quando a gente fala da nuvem e das transformações digitais que a gente passa, aqui eu contei aí muitas décadas, né? Nesses pequenos minutos. E a gente está falando que isso, então, estava anunciado e foi acontecendo. Assim como os carros autônomos está anunciado e vai acontecer, o que a gente tem que fazer é se preparar, tá? Então, aqui a gente começou a ter, né? Como diz o pessoal lá do Altas Horas, vida inteligente. Então, a gente tem na nuvem o quê? A redução do espaço físico nas empresas. A gente tem a escalabilidade. Então, muitas empresas podem acessar o mesmo serviço de nuvem. Então, quem aí tem o OneDrive, o Google Drive, mexe na planilha junto com o colega ali, e tudo isso está na nuvem. Na verdade, nós estamos na nuvem. Então, é isso que a gente tem que se provocar para pensar. A gente já pensou que se a nuvem sair do ar, hoje ela tem uma disponibilidade de 99,9999%. Porque quando um servidor aqui da nuvem cai, automaticamente as nossas informações passam para outro, né? Então, é um serviço quase que perfeito. Mas o que a gente tem que pensar? Que hoje, as nossas fotos, a história da nossa vida, ela está na nuvem. as mensagens que a gente troca, elas estão nas nuvens. Então, nós estamos na nuvem. Olha que loucura. E às vezes a gente não se dá conta disso. Ah, não, eu não uso o Google Drive, então eu não trabalho com a nuvem. O WhatsApp está na nuvem, o Facebook está na nuvem. Então, a nossa timeline está na nuvem. Tá bom? Então, são essas provocações que a gente faz. Aqui a gente tem a economia de pessoas, a gente tem a questão do meio ambiente também, porque não é necessário muitos hardwares, né? É tudo físico. E a gente começa com alguns Ds da transformação digital, que é desmaterializar. Então, as músicas estão na nuvem, os dados estão na nuvem, a gente não tem mais o CD, o DVD, aquela estante, né? Lembra? Cheia de CD, de DVD. O que acontecia com essa questão da posse? A gente assistiu o filme uma única vez e tinha diversas cópias. O cara é legal por causa do encarte, né? O CD. Então, a gente tinha diversas cópias disso para acessar uma vez. Às vezes, a gente comprava um CD inteiro por causa de uma música. Então, com a nuvem, com o streaming, isso é mais inteligente a vida. A gente acessa as músicas com um único valor, tem acesso infinito, né? No Kindle, por exemplo, há diversos livros e etc. A gente não tem mais a Barça, né? Então, eu começo a falar essas coisas. Eu começo a falar essas coisas e a gente pensa, isso aí não tem nada a ver comigo. E a gente vê o quanto a nossa vida já mudou. Quem aqui sabe mexer num guia de rua? Porque ele ficava no banco de trás do carro do pai, né? Guia de rua. Era um plano cartesiano, X com Y, vira na 40, volta para 30. Isso. Chega no final, volta para a página 11. Então, assim, eu não estou falando de 100 anos, eu estou falando de 10, 15 anos, tá? O que mais? O GPS, né? A gente não usa mais. Enfim, tudo isso mudou. Tem mais coisas que a gente não faz, né? Não sei se aqui é do tempo de você esperar até meia-noite para conectar a internet, aquele barulho. O pulso, né? Quem tem irmão sabe, tinha que brigar com o irmão para... Hoje é meu dia, hoje é seu dia. Então, né? É complicado. Então, isso é a nuvem, tá, pessoal? Esse é o mindset de economia de tempo, de produtividade, de recursos e de sincronia, né? Convergência de recursos. Outros exemplos aí que a gente tem, né? De posse versus acesso. Isso está no mindset do Airbnb. Então, a gente rentabilizou, por exemplo, centenas de quartos, né? Do Uber. O Aluga, não sei se vocês conhecem, tem um app também chamado Tem Açúcar, que é para a gente pedir coisas emprestadas, que a gente não precisa ter uma posse. Por exemplo, furadeira. A gente usa esporadicamente. Então, você entra aqui no Aluga ou no Tem Açúcar e aluga isso por dia. Então, é a otimização dos recursos. Isso é o mindset digital, tá bom? Aqui na evolução também dos apps, a gente começou lá com o www, né? E a gente quebrou fronteiras, quebrou barreiras geográficas. E a gente começa a falar o quê? Sobre comunicação, empoderamento das pessoas, né? Colaboração, aumento de produtividade. Então, a gente consegue se conectar aqui com Arcos Dourados em 20 países. A gente está no mesmo encontro. A gente, então, tem aí novas barreiras quebradas, tá bom? A gente também, quando fala de mindset digital, a gente está falando de personalização. Então, a gente tinha lá os sites, as redes sociais, os aplicativos, aplicativo para tudo, né? Para tomar água, para ir ao banheiro, aplicativo de remédio, aplicativo do dentista, aplicativo de todas as coisas. E agora, a gente vai ter uma evolução, que são os assistentes pessoais. Então, a gente já tem nas empresas, na maioria, os chatbots, que já estão fazendo esses atendimentos, né? E dentro dessa inteligência artificial, a gente tem mais evoluído aí a Siri, a Cortana, o Google, o Ok Google, né? Do Android. E é desse que a gente vai ver um trechinho também que é muito legal de onde eles já estão, né? A capacidade deles, tá? 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 Então, eu tenho um trechinho, para o cliente, eu estou procurando algo no mês 3º. Sure, me dá um segundo. Uh-huh. Sure, o tempo você está procurando? At 12 p.m. Não temos a 12 p.m. disponível, o próximo que temos para isso é a 1.15. Você tem algo entre 10 a.m. e 12 p.m.? Depende do que serviço ela gostaria. Depende do que serviço ela está procurando? Só uma roupa de mulher para agora? Ok, temos uma 10 p.m. 10 a.m. é ótimo. Ok, qual é o seu primeiro nome? O primeiro nome é Lisa? Ok, perfeito. Então, eu vou ver a Lisa em 10 p.m. no mês 3º. Ok, ótimo. Obrigada, ótimo. Tenha um ótimo dia. Tchau. Então, olha onde já estamos. Hoje em dia, quando ligam um robozinho para a gente, às vezes a gente até cai, né? Porque ele fala, boa tarde. Aí você responde, boa tarde. Aí ele fala, aqui é da AX. Estou ligando, para. Você consegue perceber que é um robô. Mas aqui, então, no futuro, o pessoal do Google já falou aqui nos próximos anos, né? Eles estão incrementando isso. Vai ser possível a gente falar com o robô sem saber se é ou não o humano, né? Olha o tom de voz que ele usa, ele... Uhum. Então, esses cacuetes, né? Que a gente tem como humanos, o robô já está aprendendo. Então, é o que a gente chama de machine learning. Antes, para programar um robô, um computador, o que a gente tinha que fazer? Fazer toda uma linha de código, né? Quem trabalha com desenvolvimento sabe o que é isso. Entender de diferentes linguagens para o computador fazer alguma coisa. Hoje em dia, os robôs aprendem por voz, eles aprendem por imagem, eles aprendem, então, de uma forma muito mais orgânica, né? Quase que orgânica. A gente não precisa programar mais uma inteligência artificial. A gente coloca comandos básicos, parâmetros, padrões, e depois eles se desenvolvem. Então, quando a gente fala de mindset digital, a gente está falando também de disrupção. Então, é esse pensamento aí exponencial. Por exemplo, 90% dos dados que a gente tem hoje na internet foram produzidos nos últimos dois anos. Então, imagine quanta informação tem lá. A gente está vivendo a era da abundância. Então, não tem mais também como hoje a gente ter um comportamento do tipo Ah, eu não sei, ninguém me falou. Ah, eu não sei, não me chamaram para o treinamento ainda. Ah, eu não sei isso. Tudo está disponível hoje na rede. A gente tem que só ter um trabalho de curadoria para filtrar ali o que é relevante ou não, mas tudo está disponível, tá? Então, isso é muito importante, né? E por que esse número, né, astronômico aí? É porque tudo está conectado à rede. Como eu falei, tem até roupas que já têm sensores e vão te avisar que é hora de lavar ou que está com algum defeito, tá bom? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, já existe, tá? Não vim do futuro, não. Olha que legal aqui, ó. Mais pessoas se inscreveram nos cursos online de Harvard em um ano do que em toda a história. Em quase 400 anos, eles não tinham tido tantos alunos. Então, isso é o exponencial, é o disruptivo. É você fazer algo que quebre toda a lógica do sistema, tá bom? Aí a gente tem aqui a questão do blockchain. Não sei se vocês conhecem já essa tecnologia, mas é algo que vai vir, né? O bitcoin aqui, como citaram, é o mais comum da gente ter dentro da rede do blockchain, mas não são a mesma coisa. Por isso, nós usamos terceiros partidos e middlemen que nós confiamos para facilitar e aprofundar nossas transações. Pensem de governos, bancos, accountantes, notaristas, e o dinheiro de papel na sua bolsa. Nós chamamos de terceiros partidos. Isso nos traz à essência de bitcoin. O software de bitcoin permite uma rede de computadores manter um livro coletivo através da internet. Esse livro não é fechado, nem em controle de uma parte. Ou seja, é public e disponível em uma rede digital que é totalmente distribuído através da rede de network. Nós chamamos isso a blockchain. Em a blockchain, todas as transações são logadas, incluindo informações sobre a hora, a hora, a hora, a participação e a quantidade de cada transação. Cada node na rede de network tem um completo de a blockchain. On a basis of complicated, state-of-the-art mathematical principles, the transactions are verified by the so-called bitcoin miners, who maintain the ledger. The mathematical principles also ensure that these nodes automatically and continuously agree about the current state of the ledger and every transaction in it. If anyone attempts to corrupt a transaction, the nodes will not arrive at a consensus and hence will refuse to incorporate the transaction in the blockchain. So every transaction is public and thousands of nodes unanimously agree that a transaction has occurred on date X at time Y. It's almost like there's a notary present at every transaction. This way, everyone has access to a shared single source of truth. Então, é só um trechinho aí para quem não tinha visto ainda sobre o blockchain. Então, ele é uma rede, né, toda interligada, assim como a gente tem na internet, mas ela está toda criptografada, tá, em palavras simples. Então, tudo que a gente faz, a gente tem em cada computador, em cada nozinho da rede, a gente tem um livro razão, então é como se fosse um cartório, quando a gente vende um carro, um imóvel, enfim, a gente tem que ir lá registrar isso, então alguém tem que aferir que aquilo agora era meu, foi para o Adriano, era meu, agora é da Grace. Então, isso acontece com os nós da internet, sozinho, né, com os mineradores. E isso acontece também com uma alta taxa de fidelidade, então é quase que impossível nessa nova rede a gente ter fraude, porque a mesma informação que eu estou mandando para uma pessoa, ela é enviada para toda a rede. Então, não tem como eu dizer que eu depositei um dinheiro, mas não depositar, porque na hora que eu mandei isso, então toda a rede tem que receber. Se isso não acontecer, a rede toda vai entender essa divergência. Então, a gente está falando de uma rede global, de um servidor descentralizado, então a gente não tem mais um intermediário. Então, hoje, quando a gente quer transacionar, por exemplo, em bancos, a gente tem, todo mundo tem que ter um código do banco, manda para ele, o outro manda e recebe, enfim. O governo, então, um problema, né, que acontece aí em outros países de corrupção, por exemplo, desvio de verbas, aqui a gente teria isso também mais regulado. Porque se a gente determinou que um dinheiro, aquela criptografia, tem que ser destinada para hospitais, se isso não acontecer, a rede inteira acusa que o dinheiro não foi para lá. Então, é uma mudança, assim, sem precedentes, né? É o fim dos intermediários. E aí, quando a gente fala de disrupção, como a gente vai imaginar uma sociedade sem banco, sem cartório? O banco existe há 600 anos. Sem cartório, sem governo, porque a própria rede poderia ditar as regras e fazer as decisões. Sem dinheiro e espécie, né? Tem o Bitcoin, que é o mais famoso aí, que passa pela rede do blockchain, mas tudo pode passar, né, pela rede do blockchain. Inclusive, nossos dados de DNA e etc. E a gente decide enviar para o hospital, fazer análises preditivas, né, de possíveis doenças que a gente vai ter. Então, isso é uma mudança drástica, né? Imagina você sair na rua, ter um carro autônomo, não existe banco, não existe governo, filme de ficção científica. Mas vai acontecer o que a gente tem que fazer, se preparar, correr atrás, para saber o que é isso, né? Usuário no centro de tudo, pessoal. É um novo, também é uma nova, é uma nova não, também é uma das coisas aí do modelo digital, né, do pensamento. Então, a gente tem aqui as lojas, os restaurantes conceitos do McDonald's. E o que a gente faz no digital? A gente coloca o usuário no centro e constrói tudo em volta dele. Como o Dan falou, se 40% da demanda hoje é pelo app, então a gente precisa se reinventar enquanto restaurante e pensar de que forma a gente vai atender esse cliente, tá? Assim como acontece nos bancos, que a gente raramente vai ao banco agora, né? Tudo pelo app. Então, tudo se transforma. Antes, a gente queria um táxi, o que a gente fazia? Tinha que ligar, tinha que ver um horário, ficar na chuva. Hoje em dia, se a gente apertar lá o... qualquer um deles, né? O Cabify, Uber, e tiver mais de dois minutos, a gente enlouquece. Como assim não ter um carro? Então, né? Quando a gente fala o cliente, também parece uma entidade distante, somos nós, né? A gente que também mudou a nossa exigência e por isso a gente tem que oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. Aqui alguns exemplos, né? A Amazon, eu quis trazer exemplos aqui do Brasil, né? Para a gente ver que isso não está muito longe, mas existe uma loja, a Zite, que ela não tem atendentes. Então, você entra para um care code, você baixa o aplicativo, seus dados bancários ficam lá, você entra na loja, uma loja de conveniência, você pega lá a cerveja, você pega o produto que você quer, registra tudo no care code, automaticamente é debitado da sua conta e você vai embora. Sem fila, sem caixa, sem nada. Na Amazon, a loja é bem maior, com muito mais opções e também mais ágil, né? Simplesmente de você tirar o produto da prateleira, ele já entra no seu cartão. Se você devolve, ele estorna. Então, pensa, aí a gente tem que pensar o quê? No usuário. De novo, não é na tecnologia, é no usuário. Quando a gente está apressado, entra no Americanas da Vida, a gente só quer pegar uma água, alguma coisa, aí tem fila. Aí você tem que ficar, né? Se passando, deixa eu passar na sua frente, é só uma água, não sei o quê, contando com a gentileza. Aqui você vai lá, pega o produto e sai. Então, é pensar o quê? Na experiência do nosso cliente lá no restaurante. A gente tem o Nubank, né? Que também trouxe essa questão de você abrir uma conta totalmente digital e é confiável e foi ótimo. A gente tem aqui, ó, com robôs, escritório atua em mais de 360 mil processos. Se isso aqui fosse acontecer com esses advogados, cada um teria que tratar por dia mais de 800 casos. E a gente sabe como é burocrático esse meio. Então, o que é isso? O robô, ele já lê a sua demanda, ele já encontra padrões, outras demandas que entraram, né? Com aquela mesma inscrição que você e ele já começa a identificar, olha, pessoas que reclamaram dessa situação, seja no casamento, em qualquer situação, normalmente elas acusam isso, o advogado tem que defender isso, então automaticamente já cruzam todos esses dados. Não é que você levou o seu caso para o advogado, isso entra no Big Data e eles já sabem, inclusive se o seu caso vai dar certo ou errado. Casos trabalhistas, eles já conseguem saber onde que aquele, um advogado X tem mais sucesso, com qual juiz. Então, eu não mando mais aquele advogado, eu mando outro. qual foi o argumento vencedor. Então, eu não falo mais tal coisa, eu falo aquele argumento. Tudo isso, né, é encontro de dados. A gente tem o Retro Hair, que não tem muita, essa questão da tecnologia, mas tem a experiência do cliente. Então, quando a gente fala em ter um restaurante, né, que seja um lugar de qualidade para as pessoas, para as famílias, a gente tem que pensar isso. Então, o que a gente está oferecendo lá na loja da Henrique Schalman, que fica bem próximo da Ferrolab, é o que? É a diversão, é o espaço comum para a gente acessar lá no McDonald's e brincar. Então, é isso que o cliente quer. E aqui a gente tem um exemplo do Itaú, que é uma grande corporação, né, e também de muitos anos, mas que não fica por fora dessas empresas aqui que nascem digitais. Então, eles buscam a todo tempo conectar os clientes, né, e colocar todo mundo nesse mindset, não ficar só com os clientes novos que sabem de tecnologia, mas também conectar os que ainda estão mais analógicos e fazer toda a transformação. então, uma das coisas que os futuristas falam também é assim, se você não fizer primeiro, que você faça bem feito, né, então, assimile tudo isso que está acontecendo e faça, porque as empresas maiores é mais difícil mesmo mudar. Imagine que de um dia para a noite você, como um banco, fala, ó, a partir de hoje não tem mais agência, viu? Então, não tem como, né, são 80 milhões de pessoas, enfim. Então, aqui alguns exemplos de empresas que usam esse mindset e já estão começando a se transformar. Então, o que eu proponho para vocês, né, para a gente que eu estou nessa página, é que sejamos exploradores do futuro. Não só se estamos assim, ah, está acontecendo isso, legal, hein, tem nada a ver com isso. Não, que a gente vá, experimente, coloque a mão na massa, surgir uma tecnologia nova, um relógio inteligente que a gente compre, peça para alguém para usar, né, esteja inteirado aí. Eu vou deixar com vocês aqui no material, isso aqui é bem legal, é uma tabela de coisas que já estão acontecendo, né, de tecnologias que já existem e aqui tem a previsão do tempo, né, isso aqui já está acontecendo, vai acontecer nos próximos 10 anos, enfim. E aqui a gente está falando de robô-cuidadores, a gente está falando das fraldas inteligentes, a gente está falando de jardins verticais, então, uma série de coisas dos vertinhos ali que já estão acontecendo. Então, eu vou encaminhar para vocês, tem as pesquisas também, os sites para vocês verem isso acontecendo, tá bom? E, por exemplo, ficção científica, né, de tudo que a gente conversou aqui, quem já assistiu o filme Her, que o cara se apaixona, né, pelo sistema operacional, imagine aquele assistente que ligou para... Aquele assistente que ligou para o salão, para agendar, né, se fosse numa voz aí, né, mais aconchegante, você pensa que alguém... Então, isso vai poder acontecer, porque ele vai saber tudo de você. Tem o ex-máquina, que é muito legal, que é a questão do criador versus o robô, então, é bem legal. Tudo isso tem Netflix, viu, pessoal? Tem aqui o transcendente, que fala de clonar o cérebro humano, Black Mirror, que eu sou muito fã, que discute muito, assim, a tecnologia, mas de que ponto isso pode ser bom para a sociedade, né? Então, essa questão da ética. Tem a geração Marte, que são as criancinhas novas, né, terríveis, os monstrinhos, já querem ir para a Marte. Tem uma colega que também trabalha na Ferrolab, a Babi, ela fala assim, Sil, minha filha tem três anos, ela veio com um novo software. Então, essas crianças são terríveis. Eles nem sabem ler e escrever ainda, eles acessam o tablet, entram no YouTube, colocam a galinha pintadinha, né, sem saber ler e escrever. E o Minority Report aqui, que é um exemplo que eu gosto muito também de trazer, quando a gente pensa na tecnologia hoje dos smartphones, lembra que a gente assistia aqueles filmes que para acessar o cofre fazia uma leitura, né, o reconhecimento facial, da retina, colocava biometria, aí pá, entrava no cofre. Hoje, para a gente desbloquear o celular, é isso. Então, hoje, quando a gente tira uma foto, coloca no Instagram, no Facebook, ele já fala, é sua mãe, né? É seu pai, né? Então, já existe o reconhecimento facial. Então, o que a gente está falando é assim, o que era ficção científica hoje está no nosso dia a dia. Então, uma dica que eu deixo também para vocês, assistam esses filmes porque eles jogam spoiler da sociedade, eles nos contam o que vai acontecer. Tem uma expressão que fala assim, isso é muito Black Mirror, que a gente vê, por exemplo, na China hoje, que eles veem a reputação das pessoas, né? Então, dependendo da sua reputação social, você tem crédito ou não, você pode viajar ou não, isso é um dos episódios do Black Mirror. Então, a gente tem o spoiler aqui na ficção científica e já sabe o que vai acontecer, a gente se prepara. Pessoal, para finalizar aqui, tem uma frase da primeira ganhadora do Prêmio Nobel, que é o seguinte, nada na vida deve ser temido se formos capazes de compreender. Então, o convite que eu faço para vocês é isso, se apropriem do que está acontecendo para que a gente não fique, né, com medo, a gente se sinta confortável ali para discutir, implementar e etc. A Jo já vai assumir aqui de novo uma última pesquisa, pessoal, do que a gente falou, agora estou acelerando. Entrem de novo, por gentileza, no mente.com com o mesmo código e vai ter a pergunta para vocês, que é a seguinte, como vocês se sentem depois dessa nossa palestra, né, como que vocês estão se sentindo? Isso. Desculpa, dê um atualizarem aí, por gentileza, e aí vai formar uma nuvem de palavras aqui, como vocês estão se sentindo? Se provocados, se desafiados, se assustados, se com fome, né, que já chegaram no almoço. Olha lá. Empolgado, curiosa, motivado, tranquilo, com fome. Então bem, pode ser de conhecimento ou pode ser, né, daqui do restaurante. Assustada, despreparada, calma, a gente vai chegar lá. Empolgado, muito louco, encantado, desafiado. Tranquilo? Nossa, quem está tranquilo aqui? Impressionado, surpreso, no futuro. É isso, pessoal. Bom, pessoal, bacana. Enquanto isso, as palavras vão sendo atualizadas, agradeço a participação. Vamos agora, rapidamente, para uma sessão breve de perguntas e respostas. estamos aqui com a Aline, vai passar com o microfone. Enquanto vocês aqui pensam em quais perguntas vocês têm, já chegaram duas perguntas da participação online. Então, Sil, eu vou passar aqui para você. O Evandro Miranda perguntou, poderia falar um pouco sobre o papel da transformação digital na gestão de pessoas? O que você tem a dizer sobre esse comentário? É, sobre a gestão de pessoas, o que a gente tem comentado muito sobre isso, primeiro, como a gente torna os nossos times mais conectados, a comunicação é sempre um grande problema. Então, como a gente usa esses recursos para se manter conectados à comunicação forte? Como a gente usa esses recursos da tecnologia para aumentar a produtividade do time? e também como a gente começa a se preparar para fazer mais com menos. Então, é olhar para as pessoas e pensar onde a gente pode colocá-las que elas serão mais produtivas do que fazendo o que elas já fazem. Muito obrigada. Pessoal, e aqui? Alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta para a Silmara a respeito do que a gente viu sobre transformação digital? Esse é o momento. Todo mundo está com muita fome neste momento. Nenhuma pergunta? a certeza? Sil, super obrigada. Nós temos aqui um reconhecimento simbólico da universidade. Geralmente, no McDonald's temos uma cultura que no restaurante é muito forte, que é entregar um PIN. Posso abrir? Gente, eu sempre quis conhecer aqui, viu? Eu adoro o McDonald's. A gente tem um PIN da universidade que eu vou entregar para você, mas a gente tem aqui também um pendrive da universidade e uma caderneta da universidade para você levar. Muitíssimo obrigada. Pessoal, eu vou dar de palmas para a Silmara. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Quem está aqui presente, a gente tem aqui o QR Code espalhado. Quem tem o app do McDonald's ou um leitor de QR Code, por favor, façam aqui o leitor, desçam no lounge e vocês terão aí o seu almoço disponibilizado pela equipe da universidade. Super obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.